Publicado hoje, decreto de criação do Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas ao Desastre ocorrido nas barragens do Fundão e de Santarém, no município de Mariana, estado de Minas Gerais, e suas repercussões na bacia do Rio Doce, atingindo o estado do Espírito Santo. O comitê é coordenado pela Casa Civil. A criação do comitê tem como objetivo acompanhar os processos de socorro, de assistência, reestabelecimento de serviços essenciais afetados, recuperação de ecossistemas e reconstrução das áreas atingidas pelos desastres. Além disso, vai acompanhar as ações que vão ser estabelecidas pela mineradora Samarco, que tem como sócias a Vale e a BHP Billington. Pelas imagens de satélite, é possível ver como foi o acidente ocorrido no dia 5 de novembro. Na primeira imagem, vemos a barragem e depois como ficou o local próximo ao povoado de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem e a chegada da lama. Hoje, a Justiça de Mariana determinou o bloqueio de 300 milhões de reais na conta da Samarco Mineração, responsável pelas barragens. O dinheiro deverá ser usado exclusivamente para a reparação de danos causados às vítimas na cidade. O ponto principal agora é garantir o abastecimento de água na região. Nosso objetivo hoje maior e definido pela presidenta Dilma, neste momento, é garantir o abastecimento de água para todas essas cidades. Para isso, a presidenta determinou que a própria Samarco, a Vale do Rio Doce, a BHP, elas envidem o esforço que for necessário para que eles possam ter condições de apoiar tudo aquilo que for pleiteado para garantir esse abastecimento de água. Seja ele através do carro-pipa, está sendo avaliada a possibilidade de vagões de trem, porque ali existe, em toda essa região, uma ferrovia, que era a ferrovia que levava o minério. Então, nós estamos estudando a possibilidade de ter os tanques de ferrovia com água para levar até essa cidade de Governador Valadares, que é a mais crítica, a perfuração de poços, a execução de adutoras de montagem rápida que possa solucionar.